Eu daria tudo pra ficar com teu gozo por um minuto Eu daria tudo pra ver teu sorriso e ganhar seu abraço Eu daria tudo Mas parece que eu sou impossível então vou esperar mesmo só quando eu ir ao céu Mas parece que eu sou impossível então vou esperar mesmo só quando eu ir ao céu 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 Vou atualizar que você tem no veneto Um dia a gente estará junto Tua vida depois da morte é infinito Um dia a gente estará junto Tua vida depois da morte é infinito Um dia a gente estará junto Tua vida depois da morte é infinito Eu daria tudo pra ficar contigo só por um minuto Eu daria tudo pra ver teu sorriso e ganhar seu abraço Eu daria tudo pra ficar contigo Tua vida depois da morte é infinito Eu daria tudo pra ficar contigo Quando eu ir ao céu 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 Eu conheço que eu vou continuar a carreira Para não chegar meu dia vacileira Lá no céu Para continuar a carreira Vou encontrar a lavada de reira Também vou encontrar amigos da minha era Impossível quando é rua Ali o Afelai, moçulou o Imara Quando eu ir ao céu, vou passar com essa baralha E o golpe a soldar Matarai saudade com o montinho de Manelli Mumbola o Enela Vou dar um rala no Mela King Giovanni mata bicho e o Lambula Vou mostrar na minha conta a Nininha Lhe contar um pouco da sua filhinha Quando eu ir ao céu, vou visitar o hilário Conta do Pilha Vou passar com o mar do montinho Fontalese urbana Um culé no prazer da lei Lá em cima, gritaremos furia Vou contar no meu avô Manelli Que lembre que as coisas aqui não estão na linha Quando eu ir ao céu, não vou maiar Todos os dias, tá lendo, conta a Deus Vamos para o videoclipe Convidado especial, Jesus Moisés, Josué E pra Cuiamar e não vou maiar Vou convidar o próprio Noé Depois da rotina, vou pro cupi e pular Viverei mesmo como o velho Pra matar os tempos perdidos Do Bedinaldo e o Sopai Bernardo Todos mambo em off, xê Não vou falar muito, aqui tem fofoqueiro Prefeito do Culturo Manso bonito, cheira a chocolate Eu daria tudo Prefeito contigo só por um minuto Eu daria tudo Proveito o sorriso e ganho seu abraço Eu daria tudo Mas parece que é isso impossível Todos esperamos quando eu ir ao céu 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 Mas parece que é isso impossível Todos esperamos quando eu ir ao céu 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 Obrigado.